Identificar pedras preciosas tem sido o sonho de muitas pessoas, e mesmo para as pessoas que não conhecem muito do assunto, gostariam de poder olhar para uma pedra preciosa, ou para uma joia, e poder dizer qual seria. Para identificar pedras valiosas é preciso sim um pouco de conhecimento sobre o assunto, mas mesmo sem se aprofundar no mundo dos minerais é possível identificar várias pedras preciosas, ainda em estado bruto, na natureza, apenas com olhar, um pouco mais atento e alguns testes simples. Hoje eu vou te apresentar testes simples que realmente funcionam para identificar uma pedra preciosa, mas eu também vou te mostrar os testes que não funcionam para identificação de minerais e são muito populares na internet e podem acabar te confundindo ainda mais. Pois bem, chega de mitos, eu sou o Jair Monteiro, este é o canal Pedras e Achados, e você vai conhecer as técnicas certas que realmente vão te ajudar a identificar uma pedra preciosa, e vai conhecer testes que mais parecem mitos e podem acabar atrapalhando a identificação de uma pedra preciosa e de um mineral. O vídeo de hoje está muito interessante, você vai gostar, então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Fico feliz se depois você deixar um comentário para interagir com a gente. Pois bem, vamos primeiro aos testes que funcionam para identificar uma pedra preciosa. Ah, antes é bom lembrar que o profissional para identificar gemas e pedras preciosas é o geólogo ou o gemólogo, em caso de pedras já lapidadas. Eles têm recursos e equipamentos para uma análise profissional. Mas todos os testes que eu vou mostrar aqui já servem para identificar várias pedras preciosas, principalmente se você usar alguns deles de forma combinada. Bem, o teste mais famoso e preciso para identificar uma pedra preciosa é o teste de densidade relativa. A densidade relativa é uma comparação entre o peso de um mineral e o peso da água. Então, para fazer esse teste, nós precisamos apenas de uma balança de precisão. Não precisa ser nada profissional, apenas uma balança de pesar joias que você consegue comprar por um valor bem baixo naquelas lojinhas de produtos importados. Você precisa regular a balança para pesar em gramas. Você pesa o mineral. Em seguida, coloca um recipiente com água, zera a balança e pode amarrar a pedra ou o mineral em um barbante e pesar novamente com ele imerso dentro da água, sem tocar o fundo, sem tocar nas laterais. Como a água é bem mais densa que o ar, ao pesar o mineral dentro da água, ele terá um peso diferente. E essa diferença nós podemos descobrir calculando o primeiro peso, dividindo pelo segundo peso com o mineral imerso na água. Dividindo o primeiro resultado pelo segundo, nós temos um resultado, que é a densidade relativa daquele mineral. Existe uma tabela de identificação de vários minerais. Nós podemos olhar na tabela o resultado e comparar qual o mais próximo. O resultado não precisa ser preciso, mas também nós precisamos analisar as características físicas dos minerais, pois há muitas densidades próximas e quase iguais. Eu deixei o link aqui na descrição de uma tabela de densidade, que você pode baixar assim que acabar esse vídeo. Um outro teste que pode ajudar a identificar alguns minerais é utilizando uma luz ultravioleta, que é aquela mesma luz roxa que serve para identificar notas falsas. Alguns diamantes reagem à luz ultravioleta, ficando com a cor bem destacada em azul. Em cada 10 diamantes, 3 ou 4 vão reagir à luz ultravioleta, ficando com uma intensa cor. Caso você tenha uma joia que tenha vários pequenos diamantes, você pode fazer o teste com a luz ultravioleta. Caso sejam diamantes verdadeiros, pelo menos alguns deles vão reagir à luz. Uma outra pedra que pode reagir à luz ultravioleta são as opalas. Mas a principal pedra que você vai identificar utilizando a luz ultravioleta são os rubis. Todos os rubis vão ficar com uma cor rosa intensa sobre a luz ultravioleta. E esse teste vai servir tanto para pedras brutas como lapidadas. Um outro teste bastante prático é o teste de dureza. Lembrando que a dureza, quando falamos de minerais, não se refere à dureza contra impactos, mas sim à dureza contra riscos. Existe uma tabela chamada de escala de mols que define a dureza dos minerais. Essa escala vai do 1 até o 10, sendo que o 10 é o diamante e o mineral mais duro que existe. Você pode adquirir alguns minerais apenas para testes. Um mineral de dureza 6 vai riscar um de dureza 5. Um mineral de dureza 7 vai riscar um de dureza 5, um de dureza 6, e assim por diante. Nós podemos utilizar o teste de dureza para saber se temos um diamante, por exemplo. Nós podemos utilizar para isso uma lixa d'água, que é feita de rubi industrial. O rubi industrial tem dureza 9, e pode riscar qualquer pedra, inclusive um rubi verdadeiro. Já um diamante com dureza 10 é o único que consegue resistir a um teste com uma lixa d'água. Basta comprar uma lixa d'água bem grossa e esfregar a sua pedra. Caso ela não sofra nenhum dano, ela sim pode ser um diamante. Mas esse não é um teste recomendado para fazer com pedras lapidadas, pois caso você não tenha um diamante, você pode acabar danificando a sua pedra. Existe um outro teste que na verdade exige um pouco do aprendizado de cada um, que é o teste do aspecto. As pedras em estado bruto têm um aspecto diferente umas das outras, não apenas a cor. Por exemplo, temos um quartzo negro e uma turmalina negra, que tem um aspecto bem diferente. No entanto, por exemplo, como eu disse, não basta a cor, você pode usar o teste do aspecto combinado com o teste de densidade. A densidade de uma turmalina é bem maior do que a densidade de um quartzo. Algo que mais vai te ajudar a identificar pedras apenas olhando é ver várias fotos da pedra ainda em estado bruto. Existe um aplicativo para celular que ajuda também a identificar vários tipos de pedra preciosa, tanto brutos quanto lapidada, que é o aplicativo Rock Identifier. Esse aplicativo é pago, mas você pode utilizar ele gratuitamente por 3 dias. Basta tirar uma boa foto do seu mineral e aguardar enquanto ele faz a identificação. Mas lembre, é apenas um aplicativo e faz a identificação pela foto, Então você precisa fazer fotos de ambientes bem claros, fotos nítidas, para que o aplicativo possa buscar no banco de dados fotos de minerais parecidos ou iguais àquele. Bem, mas é preciso que você entenda que identificar pedras preciosas não é uma tarefa tão simples, então você precisa aplicar um pouco de cada um desses conhecimentos. Mas agora eu quero te mostrar os testes que não vão dar muito certo. E o primeiro deles é aquela caneta que identifica minerais. Você já deve ter visto na internet ou em algum site da China uma caneta em que você coloca na pedra e ela identifica se você está com uma pedra preciosa. No entanto, essas canetas têm uma outra finalidade. Elas apenas identificam a condutibilidade térmica do mineral. Ou seja, quão rápido o calor se espalha pela pedra. Essa caneta foi inventada para separar diamantes verdadeiros de pedras sintéticas. E não serve para todos os minerais. Ela praticamente vai apitar em qualquer pedra natural que você apontar, como se fosse um diamante verdadeiro. Então esse não é um aparelho que você deve comprar para identificar pedras preciosas de forma correta. Um outro teste é colocar a pedra no fogo para saber se há diamante. Caso você queira saber como identificar a rainha das pedras preciosas, um diamante, você pode encontrar esse teste pesquisando no Google. Mas não faça esse teste do fogo. Primeiro que há um risco de acidentes porque a pedra pode estourar. Mesmo sendo um diamante, pode causar um sério acidente e machucar alguém. Fora que provavelmente você vai destruir a pedra que está testando. E mesmo que a pedra não seja um diamante, você pode acabar destruindo uma outra pedra de valor. E por fim, nem toda pedra vai se danificar ou trincar com um teste caseiro. Dando assim um resultado falso, fazendo você achar que encontrou um diamante. Caso você queira realmente testar um diamante, eu vou deixar vários testes aqui na descrição para você conferir depois que acabar esse vídeo. Ainda falando sobre diamantes, um teste bastante popular é o teste de riscar vidro. Desde criança eu ouço a história que diamante corta vidro. E isso não é mentira. Mas essa não é toda a verdade. A ideia é que diamante corta vidro também está associada àquelas canetas de cortar vidro usadas em vidraçarias, chamadas de diamante de cortar vidro. Embora se chamem diamantes, elas são feitas na verdade de vidra, um tipo de metal misturado com carbono extremamente duro. Bem, mas por que testar a pedra no vidro não é uma boa ideia? O motivo é que o vidro tem uma dureza baixa. E lembre que quando estou falando de dureza, não estou falando da dureza contra o impacto, mas sim da dureza contra riscos. Um vidro tem uma dureza de 5,5 no máximo a 6 na escala de mols. Nesse caso, um simples e comum cristal de quássio que tem a dureza 7 já é capaz de riscar um vidro. O berílio tem dureza 7,5. O topázio tem dureza 8. O córindon tem dureza 9. Ou seja, todas essas pedras podem riscar facilmente um vidro. E isso pode fazer com que você tenha um resultado falso e achar que tem encontrado um diamante. Por isso, não faça o teste de riscos nos vidros. Mais um teste popular na internet que você encontra pesquisando sobre como identificar diamantes é o teste do bafo na pedra. Alguns sites dizem que basta você fazer uma abaforada na pedra para que ela fique embaçada. E caso não fique, seria um autêntico diamante. Mas esse teste só serviria para pedras preciosas grandes. E mesmo assim, depende da temperatura ambiente. Ora vai funcionar, ora não vai. E acaba não ajudando em nada. Uma outra teoria bastante interessante sobre identificar pedras preciosas verdadeiras é o fato de pedras verdadeiras serem frias. Bem, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Mas esse teste não é confiável, porque muitas imitações de pedras preciosas são, na verdade, sintéticas. Isto é, são feitas em laboratório com os mesmos minerais ou com minerais parecidos da pedra verdadeira. E nesse caso ela vai ser fria do mesmo modo que a pedra verdadeira. Além disso, algumas pedras como a opala e o ambar são bem mais leves que outras pedras preciosas. E vão parecer também mais quentes, mesmo sendo pedras verdadeiras. E para finalizar, mais um teste que não funciona também envolve a rainha das pedras preciosas, o diamante. Algumas pessoas relatam que acharam uma pedra e passaram uma lima e não aconteceu nada com a pedra. Novamente aqui temos uma questão de dureza para analisar. Embora uma lima seja bastante dura, ela é feita para o desbaste de outros metais e não o desbaste de pedra. Uma lima tem dureza de no máximo 6 a 6,3. Ou seja, ela nem sequer consegue arranhar um cristal de quartz, o que tem dureza 7. E também não fará nenhum dano à maioria das pedras comuns. E por isso esse é um teste a ser descartado. Mais uma coisa, não existe equipamento mágico nem sensor capaz de detectar pedras preciosas diretamente na natureza. Como eu disse, às vezes os profissionais precisam de vários equipamentos caros para fazer a identificação correta de um mineral. Mas como eu também disse, você pode identificar muitos minerais seguindo os passos corretos e também seguindo a gente aqui no canal. Aproveita para seguir a gente também no nosso Instagram, pedraze.achados. Lá temos várias dicas e curiosidades sobre pedras preciosas do mundo todo. Além de pedras verdadeiras com valores acessíveis. Pedras em bruto, pedras lapidadas e pedras já montadas em joias. Bem, mas agora eu vou ficar feliz se você deixar um comentário para interagir com a gente. Uma dúvida, uma pergunta sobre esse tema ou qualquer outro tema. Assim podemos complementar melhor os conteúdos para você. Me conta aí o que mais você gostaria de saber. E eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova com o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!